Todo Tibiano Raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Like Retro 7.4! O OTA mais julgado do momento! Relembre as lendas que fizeram história na Tibia! Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época! Itens lendários! Drope um item de voz do Like Retro e venda por fãs, cotias e dinheiro! Cris só conta agora! LikeRetro.com.br e vencer o Tibia no Raiz! Nossa, tá fudido o cara que tá vindo aqui atrás de mim, viu? Ixi, fudeu! Eu tomei uma ue! Tomei uma ue só pro cara, velho! É a Niesh? Quem que é o Maverick esse cara aí? Esse Niesh é quem? O Niesh que mudou de nick? Quem que é? Beleza! O cara jogou muito agora, o cara jogou muito! É verdade! Tive de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente! Vem pro Rei dos Coins! Acesse agora! Link na descrição! Tibia Blackjack Aposto suas Coins ganhe muito dinheiro! Agora com um novo sistema de abrir caixas! Tente sua sorte e fature muito os Tibia Coins! Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar! Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais! Conheça também Sportbet! Aposte nos jogos e ganhe muitas Coins! Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos! Acesse TibiaBlackjack.com Tudo 100% seguro! Acesse agora! Link na descrição! Para você que está procurando service para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de service do Mat Show! Com mais de 800 services de Soul War feitos em todo o Tibia! E agora com a nova Quest Primal Ordeal! Está esperando o que? Garanta já seu novo item bis! Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram! Esse chá que tu me fez mandar é de cinera! Alguém me roubou! Moleque, eu criei um cinera! Eu peguei nível 8 e cinera! E eu to batendo mais de cinera! Muito boa! Puta que pariu! Como é que pode esse descuido gente? Como é que pode? Como é que pode isso? Ah, mentira, mano! Mentira, isso, mano! Morrei! Pô, ele deu muita sorte, ele, mano! O quê? Como? Matiu? Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Haaaah! O que? Aaaaaaaaah! O que? O que? O que? O que? O que é que? Eu tô nao àah! Como? O que é que? O que, o que foi? Chega chegando aí no salvinho, se puder no chat, o pessoal aí muita gente morre. Uh, rapaz, quem viu, quem não viu, não vê mais. Eu cheguei chegando. Ah, o Gonix. Ô Gonix, sabe por que que acontece? Eu não decoro nomes na RL, tá? Eu sou um... Puta. Você morreu? Morreu. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu odeio pra um indie, cara do céu. Um beijo na hora de passar de ser que morre. Ah, mano, ah, mano. Ah, mano. Olha, não vai dar pra descer naquele vídeo que ele é caimão não, tá? Ticagão, sem exceção. Meu Deus, mano, o cara tem muita sorte, mano. Como que pode ter tanta sorte assim, mano? O quê? Não acredito. Olha, olha. Não sei, cara. Eu não sei que cada aqui bolado. Putz, cara. Ai. Agora eu vacilei. Ou morri, mano? Recomendo fazer no tamo, tá? Que essa rapaziada aí... Meu Deus, vem... Finalmente, com a chegada de Maracu Conseguimos terminar o Misery in Tibia Quest 20 de 20 áreas Agora a gente pode vir aqui no NPC E pedir o addon É isso, galera Prontinho Agora nós temos um papelzinho Tamo junto Foda-se pra matar, a gente só mata assim, porra! Brota, comédia! Vem, Natan! Vem, comédia! É assim que não vai, porra! Avisa pra ele lá que nós estamos soltos! Avisa pra ele que nós estamos soltos, porra! E aí, baby, eu tenho um gostoso Onde eu tenho que ver Onde é que eu não quero te assustar, mas eu não posso controlar Ai, 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 vai morrer Ai, vai morrer Ah, mano, tava com a BP fechada, pô, mas valeu, valeu Ah, tá bom, mas valeu, valeu Ah, tá bom, tá bom Manda aí, Manda aí, Shadow S, D e U, H Eu tinha um ganchado? Vamos deixar por favor Ah, é Não dá pra magistrado Tô de assascar, cuidado, Kren Opa! Chama, no drop Chama, no drop Me vex Ensuite ook Helen Thiago Xamaru, droga, olha, olha a bebezona Aí, aí, rindo na sua cara, irmão O que, o que aconteceu? O seu droga, ele tá sambando a sua cara, hein O seu amigo morreu aí? Morreu? Quem morreu? Morreu? Eu não vi, morreu? O cara morreu? Eu não vi, mano Puta, que bad, bro Caralho, live spellbook, moleque Ah, chama no drop Chama no drop Aê Uhul Massa, top, top, top Chama no drop E dropeia legs Caralho Caralho, boa Dropeia legs Alguém clipe aí Ah Seja, eu tenho a leg Sua chama Uhul Ei, tá vindo, tá vindo, tá vindo Maravilhos, orelhos, orelhos Orelhos, orelhos Orelhos, orelhos Orelhos, orelhos Orelhos, orelhos Orelhos, orelhos Porra Porra Que caralho é esse, irmão? Não No dia seguinte Tem visita em casa Tem visita em casa A visita não vai entender nada, irmão Que eu vou ficar louco agora, irmão Eu vou ficar louco agora, irmão Eu tô sentindo o poder, mano Eu tô sentindo o poder, mano Vamo 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 Tá entrando No refrão Vem comigo Vem comigo Vamo 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 Vamo